Além de parlamentares, participaram da sessão o cientista político Murilo Aragão, o representante da ONG Transparência Brasil, Cláudio Abramo, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entre os convidados, um consenso. São necessárias novas regras para o financiamento de campanhas eleitorais. Sem definir se será público ou privado, a essência do debate deve se concentrar no teto de despesas e no teto de doações. Em se fazendo essas duas coisas, quebramos a espinha dorsal do abuso de poder econômico nas eleições. Não quero saber qual é o limite de gastos dos senhores. Quero saber o seguinte, qual é o limite de gastos para a empresa JBS? Quanto é que a OAS pode dar ao grupo? Pode dar, pode doar. Hoje não tem limite. Então se disser assim, escuta, qualquer grupo econômico, em qualquer lugar, somando tudo, pode doar apenas 2 milhões de reais. Pronto, 2 milhões. Não sei, não sei que número, a gente tem que discutir. Concordo que precisamos discutir limites. O ministro Toffoli tem falado disto enfaticamente. Mas temos que discutir um outro tema que não pode ser ouvidado, que é o custo da campanha. Para discutir isso, obviamente, nós temos que saber qual é o sistema eleitoral vigente. Tem vários aspectos, mas a influência do poder econômico nas eleições passou de qualquer limite. Nós teríamos que montar um modelo eleitoral diferenciado a partir do fim do financiamento de pessoas jurídicas de campanha eleitoral, que é a base de toda a corrupção do nosso processo, sem a menor sombra de dúvida. O ministro Gilmar Mendes lembrou que o Supremo tem sido provocado a opinar sobre temas da reforma política, mas ressaltou que o assunto deve ser tratado pelo Congresso Nacional. A reforma é urgente. Ela precisa ser feita. Mas eu estou longe de acreditar que ela deva ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Renan Calheiro, se comprometeu a agilizar a votação de 10 propostas legislativas sobre o tema da reforma política, que estão prontas para entrar na pauta do plenário. Elas dizem respeito ao modelo de financiamento, a proibição de coligações proporcionais, a obrigatoriedade do voto, reeleição e desincompatibilização, entre outros temas. Nós pretendemos pautá-las o mais rapidamente possível para que a reforma política, ainda que fatiada, melhor dizendo, se torne uma realidade.